e a margem do rio acari é todo o segmento do rio acari nesse formato aí ó cheio de brutizal panasco aqui tem um nativo aqui que veio banhar nativo aqui da região é desse jeito aí aí o pessoal tá mordendo usando tem moto agora para mim vai no acari agora então fica essa dica aqui para a galera aí vem de moto viu antes nativo andando de moto